Pavor no ar Ei, Cozéca, acorde. O show aéreo já vai começar. Agora, Cozéca, é só o que eu uso. Puxa, veja só como aquele bicho voa, Rosinha. É um avião de corrida de 1930, uma verdadeira antiguidade. Algum dia eu ainda vou tirar meu brevet de piloto. Eu também. E agora, pessoal, mais um avião incrível. Vindo para cá especialmente para o show de caridade do xerife de Brejo Sujo, o X-100. Esse avião é de controle remoto pelo sistema de raneu laser. Pelos sapos do brejo, xerife. Você já viu um avião sem piloto? Onde será que está o Cozéca, hein? Se eu conheço bem aquele cachorro, ele vai procurar um lugar para tirar uma soneca. E agora, pessoal, o avião automático está pronto para começar as suas sensacionais manobras. Que pena que o Cozéca não está por aqui. Ele está perdendo o melhor da festa. E agora, o fabuloso X-100 irá mostrar como é bom. O avião é bom mesmo, Rosinha. Aham, mas eu é que não gostaria de estar lá em cima sem piloto. E agora, pessoal, prestem atenção porque o X-100 vai fazer uma série de giros. Tem um cachorro lá dentro daquele avião. Um cachorro? É, tem mesmo. Está me parecendo o Cozéca. O que é que cachorro está fazendo? Pessoal, acabamos de descobrir que tem um cachorro à porta daquele avião. Ah, não. Não pode ser. Eu acho que é o Cozéca. Vamos até a torre de controle. Não se aflija, pessoal. Temos tudo sob controle aqui. E traremos aquele cachorro facilmente para o chão. Ah, deixa com a gente. O controle está quebrado. Ah, já. É o nosso Cozéca que está lá em cima? Infelizmente, errou assim. Pessoal, perdemos o controle do X-100. Parece que ele vai se esborrachar. Ora, vejam isso. Ele mudou de direção. O avião está cada vez mais perto do chão. Oh, coitadinho do Cozéca. Eu nem posso olhar. Esvaziem o campo, todos. Esvaziem o campo. E olha lá, aquilo só ele desceu direitinho. O que acharam desse bolso, pessoal? E agora, prosseguindo com o show, o próximo avião que veremos é o avião Afibio 1923. O gormo Leão do Mar, pertencente ao Sr. Allan Dexter. O piloto é o Sr. Joey Guthrie. O que está acontecendo lá em cima? O que está acontecendo lá em cima? Eu acho que estou com problemas. Atenção! O cabo de controle de elevação é em Guiçou. Eu vou pular fora. O piloto está na pior. Eu acho que ele vai saltar. Daquele lado? Em cima do braço? Oh, meu Deus. Eu só espero que ele saiba nadar. Nós vamos atrás dele no carro de pântano. Vamos embora, Cozéca. Onde é que se meteu o cabeça-oca do Jean-Jean? Xerife, temos que achar meu avião. Ele vale quase meio milhão. Podemos procurar o seu avião amanhã, Sr. Dexter. O piloto vem primeiro. Jean-Jean! Eu estou aqui, Jean-Jean. Já vou. Oh, meu Deus. Vai, querido. Xerife! Toque a sirene, Cozéca. Nós vamos em direção ao centro da ilha. Certo. O piloto deve ter caído em algum lugar por ali. O Cozéca está vindo para nós. Tire alguns graus para a direita, irmão. Falou. Vejam. Ei, é o paraquedas do piloto. E lá está o traje de voo. Todinho molhado. É, e também está supergelado. Isso é muito estranho. Eu acho que ele tirou essa roupa para poder sair daqui mais depressa. Por aqui, por aqui. Ah, é o Cozéca e aqueles garotos. Virem esta coisa. Está bom, xerife. Já estão. Encontramos este paraquedas e o traje de voo, xerife. Mas ele não está em lugar nenhum. Não se preocupe, crianças. Guthrie entende de navegação. Ele provavelmente seguiu o oeste, que é o caminho mais curto para brejo sujo. Mas, xerife, e se ele... Cozinha, é melhor você e o Zequati voltarem para casa agora. Está escurecendo. Eu e o Genjão cuidamos disto. É isso mesmo. Este é um assunto oficial, secreto. Certo, xerife? Vamos, Genjão. Sim, senhor. Guthrie! Guthrie! Se eu descesse de paraquedas neste brejo, eu tentaria achar o avião onde tem material de emergência e o rádio. Mas, é claro, eu também. Vamos ver se conseguimos encontrá-lo. Rosinha, olha lá, o avião. É mesmo. Eu pensei que estaria todo arrebentado, mas ele está inteirinho. Muitos aviões conseguem pousar direitinho. Depende do jeito como o plano. O senhor Dexter vai ficar contente com isso. Aposto que como o leão do mar vale muito dinheiro. Ei, psss. Vem chegando alguém aí. Vem vindo alguém. Vamos nos esconder. Não é parecido com o piloto, senhor Guthrie. Não. E mesmo assim, ele não poderia ter andado até aqui. De onde achamos o paraquedas? Eu acho que este cara é um rato do pântano. Ei, veja. O que ele está querendo fazer, hein? Ele está entrando naquele avião. Oh, meu Deus, eu gostaria tanto que o xerife estivesse aqui. Xerife, eu vou dizer uma coisa. Ninguém conseguiria passar por aqui. Isso aqui está cheio de área movida. E se me chacaré! Xerife, se o cérebro fosse dinamite, você não conseguiria explodir nem uma casca de ovo. Ei, esse homem não é um rato de pântano. Ele está checando os controles. É, nesse caso, então, eu acho que ele deve ser um piloto. Xerife, você ouviu isso? Ouvi sim, eu estou ouvindo ainda. Parece o ronco de um avião, não é, Xerife? Vamos por ali, vamos dar uma olhada. Sim, senhor. Ei, ele vai fugir com o avião. Oh, não! Nós temos que impedi-lo. Cojeca, pegue uma corda no carro de brejo. Eu já estou indo. Passe ela em volta dos troncos, Cojeca. Veja, Zé, parece que o xerife está chegando. É, e bem na horinha. Vamos, segurem, firmes. Pare, 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 quando disser pare, saia deste avião. Aqui é a lei. Acho que eu sei quem é ele. Será mesmo? Vamos ver quem é esse verme do brejo. Ora, mas é o senhor Godre, xerife. Que? Ora, mas é ele. Não pode ser. Ele caiu bem longe daqui, xerife. Não, ele não saltou. Ele encheu o traje de voo com cubos de gelo para que parecesse uma pessoa. Sabendo que o gelo derreteria, E pensaríamos que ele tinha se perdido no brejo. Por isso que o traje de voo que nós achamos dava geladinho. Foi. Aí então ele pousou pensando em decolar escondido quando escorrecesse. Ah, entendi. Ele estava planejando vender o avião ele mesmo e ganhar uma fortuna. Isso mesmo. Vamos em frente, Gut. Vamos levar você para a cadeia. Já reuni todas as propas. Podemos agora ir para casa. Sim, senhor. Que beleza. Jojo! Jojo, pai! Rebara! Minha nota, senhor. Minha nota, 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 minha